Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Louvor ao Pai também, com vosso Santo Espírito, agora e sempre. Amém. Para vós, doador do perdão, elevai os afetos do amor. Tornai puro o profundo das almas. Seja o nosso fiel salvador. Para cá, estrangeiros, viemos. Exilados da pátria querida. Sois o porto e também sois o barco. Conduzidos aos átrios da vida. É feliz quem tem sede de vós, fonte eterna de vida e verdade. São felizes os olhos do povo, que se fixam em tal claridade. Grandiosa é, Senhor, vossa glória, na lembrança do vosso louvor. Que os fiéis comemoram na terra, elevando-se a vós pelo amor. Este amor concedem-nos, ó Pai, e vós, Filho do Pai, sumo bem. Com o Espírito Santo reinando, pelos séculos dos séculos. Amém. 5. Com o Espírito Santo, venha. São felizes weis. Música Forstos, paus, que nos salvastes, ó Senhor, Para sempre louvaremos vosso nome. Ó Deus, nossos ouvidos escutaram E contarão para nós dos nossos pais As obras que operastes em seus dias Em seus dias e nos tempos de outror Esfuçastes as nações com vossa mão E plantastes nossos pais em seu lugar Para aumentá-los abatestes outros povos Não conquistaram essa terra pela espada Nem foi seu graço que lhes deu a salvação Foi, porém, a vossa mão e vosso braço E o esplendor de vossa face e o vosso amor Sois vós o meu Senhor e o meu Rei Que destes as vitórias haja dor Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo O vosso nome é que pisamos o agressor Eu não pus a confiança no meu ar A minha espada A minha espada não me pôde libertar Mas costes as vitórias haja dor E cobristes o inimigo E cobristes de vergonha o opressor Em vós, ó Deus, ó Deus, nos gloriamos Todo dia Celebrando o vosso nome sem cessar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho E doai, ó Senhor, o vosso corpo Não entregueis a vergonha A vossa herança Porém agora nos deixastes e humilhastes Já não saís com nossas tropas para quebrar Vós nos deixastes e humilhastes Vós nos fizestes recuar ante o inimigo Os adversários nos filharam à vontade Como ovelhas nos levastes para o corte E no meio das nações E no meio das nações nos dispensastes Vendestes vosso povo a preço baixo E não lucrastes muita coisa com a venda De nós fizestes o escárnio dos vizinhos Somos Somaria e gozação Dos que nos cercam Para os pagãos Para os pagãos Somos motivo de anedotas Somos motivos Somos motivos Somos motivos Pra os assino Somos motivos Sim Somos consequências Desculpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém E doai, ó Senhor, o vosso corpo. Não entregueis a vergonha à vossa esperança. Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Se tivéssemos esquecido o nosso Deus e estendido nossas mãos a um Deus estranho Deus não teria por acaso percebido Ele que vê o interior dos corações Por vossa causa nos massacram cada dia e nos levam como ovelha ao matador Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Levantai-nos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente. Porque nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria Pois arrasada, ó Senhor, e socorrei-nos. Pois arrasada teu pó está nossa alma e ao chão está colado o nosso ventre Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Levantai-nos, vinde logo em nosso auxílio Libertai-nos pela vossa compaixão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Levantai-nos, ó Senhor, e socorrei-nos. Libertai-nos pela vossa compaixão A quem nós iremos, Senhor Jesus Cristo? Só tu tens palavras de vida eterna. O Livro da Sabedoria O Livro da Sabedoria Deus me conceda falar com inteligência e ter pensamentos dignos dos bons que recebi. Pois Ele não só mostra o caminho da sabedoria, como também corrige os sábios. Em Suas mãos estamos nós e as nossas palavras, assim como toda a inteligência e habilidade. Ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo, as propriedades dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos, a alteração dos solstícios, as mudanças de estações, os ciclos do ano e a posição dos astros, a natureza dos animais e a fúria das feras, o poder dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Eu aprendi tudo o que está oculto e o que se vê. A sabedoria, artífice do mundo, tudo me ensinou. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem-fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Sendo única, tudo pode. Permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se as almas santas de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o Sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia. Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. O nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois tudo foi dele criado. Da luz eterna de Deus é o reflexo, imagem de sua bondade. Pois tudo foi dele criado. Pois tudo foi dele criado. Que foi do outro irmão,ulos em Minas Criam. Pois tudo foi! Dos discursos contra os arianos de Santo Atanásio Bispo A forma da sabedoria foi criada em nós e está em tudo. É, portanto, muito justo que a verdadeira e criadora sabedoria reivindique como própria sua forma em todas as coisas e diga O Senhor me criou em suas obras. Visto ser a sabedoria existente em nós quem fala, o Senhor a nomeia como bem próprio. Não é, portanto, criado aquele que é o Criador, mas por causa de sua imagem nas obras criadas, fala destas como de si mesmo. No modo como o Senhor diz, Quem vos recebe, a mim recebe. Porque sua imagem está em nós, embora não incluído entre as coisas criadas, por ser sua forma e imagem criada nas obras, diz como de si mesmo. O Senhor no início de seus caminhos me criou. A forma da sabedoria foi dada às criaturas para que o mundo nelas reconhecesse o verbo, seu artífice, e pelo verbo o Pai. Na verdade, é o mesmo que Paulo ensina. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles. Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, através de suas criaturas, as realidades invisíveis são contempladas pela inteligência. Por conseguinte, o verbo, por natureza, de modo algum é criado. Mas este trecho deve ser entendido a respeito da sabedoria que se diz estar e ser verdadeiramente em nós. Entretanto, se alguém não quiser acreditar nisto, responda-me. Há ou não sabedoria nas coisas criadas? Se não há nenhuma, como é que o apóstolo se queixa com as palavras? Pois que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria? Ou, se não existe sabedoria, por que se comemora na Escritura a multidão dos sábios? Pois o sábio atemorizado afasta-se do mal e, com sabedoria, constrói a casa. O Eclesiastes também diz A sabedoria do homem iluminará seu rosto e censura os temerários com as palavras. Não digas Por que é que os tempos passados foram melhores do que os presentes? Não foi com sabedoria que indagaste isto. Então, se nas coisas criadas há sabedoria, como o filho de Sirac atesta, difundiu-a em todas as suas obras e em todos os mortais conforme seu dom e concedeu-a aos que o amam. Esta efusão não foi absolutamente da sabedoria em sua natureza, que subsiste por si mesma e é unigênita, mas daquela que se expressa no mundo. Não há, pois, de incrível que a sabedoria criadora e verdadeira diga a respeito da sabedoria e ciência, forma ou figura suas, difundidas no mundo como se fosse de si mesma. O Senhor me criou em suas obras? A sabedoria existente no mundo não é criadora, mas foi criada nas coisas. Por ela os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Na sabedoria há um espírito sábio, que é único e santo, é múltiplo e ágil, pespicaz e eloquente, inclinado ao bem. de tudo é capaz e tudo prevê e ele penetra os espíritos todos. É o Espírito Santo que tudo penetra até os mistérios profundos de Deus. de tudo é capaz e tudo prevê e ele penetra os espíritos todos. Deus eterno e todo poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado.